Fala galera sejam muito bem vindos vamos que vamos reta final mais que final eu imagino Resident Evil Village a gente conseguiu a chave né do Heisenberg no último capítulo eu fiz já o labirinto mas ele dá bastante trabalho é um pouco longo né se tivesse gravado então eu deixei de fora mas até adianto que não dá nenhuma conquista o troféu né de fazer os quatro que os quatro deve ter um tempo descobrir qual é esse tempo e depois né a gente segue o saco desse papinho hora de morrer é acho que é o combate mesmo agora né você tá ouvindo né tem alguém esperando é alguém me esperando né e vamos lá a hora do chefe né deixa só uma coisa aqui né isso aqui tá sem bala bala de luz né granada de luz a filha da mãe velho o tempo pra essa merda sai da frente dizer um negócio hein sacanagem velho caramba ele tá de costa deixa eu aproveitar já lascou tudo já lascou tudo para que ele fica atordoado precisa ir lá nas costas dele não vai ainda vou ter que recarregar ele sai para o lado né menos mal menos mal cadê ele ah é tranquilo ele pelo menos nessa fase aqui não sei se ele vai mas de boa temos ele vai virar o cavalo do cão agora né esperando e aí tá pegando tá pegando É o fogo, é o fogo Não sei se é o fogo, mas a gente faz É carregar aqui, é o fogo Beleza Não sei se é o fogo Não sei se é o fogo nele! Caramba! O que fazer? Eita! Lá vem fogo! Eita! Quase, quase! Eita! Aaaaaiaiaiaiaiaiaiai. Tá muito rápido, tá muito rápido. Tá muito rápido, tá muito rápido. Não levanta! Agora que eu vou recolher aqui, o estrago foi grande galera, mas conseguimos, conseguimos. O bicho quebrou foi tudo. Uma mina aqui, azulou, beleza. A gente tem essa porta aqui, foi de onde a gente veio. Foi. Ah, mas tem uma sala ali ó. Eu passei foi direto né. Eu consigo fazer munição? Pior que não. Sem munição. Nós temos aqui, protótipo arranque, usei o motor de tubo hélice barato, esse é o nome do cara, é o arranque. Mas ele acabou desgovernado, se sabe investir em energia demais do reator. Será que esse que era para voar? Sei lá. A gente não viu o que voa ainda né. No documento lá falava do tanque o que voa. Tipo um jato nas costas né. Mas o jato acabou arrancando os braços na propulsão também. Superaquece ou correr por períodos prolongados. Conclusão fracasso total. É, mas deu uma trabalheira. Querendo é, o primeiro socorro é muito bom. Querendo é munição para escopeta. Cuido químico. Já foi tudo. Zerado. Agora a gente vai avançar né. Avançar para cá. Aqui nós temos mais um fluido químico. A gente pelo menos parte de primeiro socorro já é repouso bacana. Estamos com um aqui. E dá para fabricar. Olha, dá para fabricar só tinha aqui. Pelo menos umazinha né. Pronto. Mais um primeiro socorro. Socorro só três balas. Ó, a gente tem ainda os tiros de lança-granada. Tem a... A magnum. Charuto. Eu vou querer um charuto. Eu vou querer um charuto. proibida. Nunca vai ser só minha. Só que ela pode ser doida mais também poderosa. Ela pode se transformar em qualquer um por uma. com o mega misseto a chave a menina a rose se eu puder pegar o poder dela então inclusive o pai da criança também tem um corpo todo interessante se eu conversei o sujeito a me ajudar aparecendo se é uma carta aqui do heisenberg né a gente é todo momento da conversa parece que ele quer tipo assim tem um inimigo em comum a mãe miranda é um inimigo em comum nessa questão está cagando por ita mas eles têm um inimigo em comum que a mãe miranda né bom a gente fechou aqui e seguir esse jogo foi puxado viu o jogo é puxado cai aqui aí tem cagada em baixo e um pouco de sossego né acabamos de ir e aquele camarada rapaz o alimento enferrujados quer dizer não quer dizer que a gente precisa de mais um ainda e fluido a gente também não tem fluido para fazer munição a escada aqui e aí então não é só você que tá ofegante não rapaz esse residente evil é uma experiência uma experiência intensa isso passando aqui são caixas apenas né é a gente uma área de carga a gente não tem na realidade nada o que pegar é que ele cai daqui banca banca alguma coisa para pegar aqui logo olha aqui na alta azul não adianta perder tempo cadê o Heisenberg em sabia do Heisenberg nada aqui também que porra você é persistente mas tenho que liderar uma rebelião então saia do meu caminho e aí eu tô tirando não isso é a cena do jogo é essa é essa é essa e se então tem largura levou uma largura agora caiu na água tudo lascado perdeu os dedos cacete de novo o caminho para cá né vai pra água não vai não vai a fomos do alto em baixo em área da fábrica gigantesca né vamos lá nenhum item só para conferir né azul que o mapa remover o caminho né eu falei para não se meter então tá atrapalhando e você liga Chris você matou minha esposa filho da puta acha que eu ia matar a Mia não era ela era a Miranda o que? ela é uma arma biológica mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia parece que ela sobreviveu aos tiros então eu vim para terminar o serviço mentira por que não me falou na hora caralho porque eu sabia que ia querer se envolver e a missão já tá difícil sem civis pra atrapalhar tudo por que a gente Chris que porra tá acontecendo tá bom Ida tá legal acho que te devo uma explicação passa a chave inglesa vamos ver a história lá no início eu comentei né que ele não achava que ele seria um vilão né eu acho que ele não é um vilão Chris é não pode ser vilão a Miranda tem problema o vilarejo os monstros e aberrações é a obra dela um tipo de experimento maluco com o mofo um mofo que veio na Louisiana puta merda eu achando que podia salvar minha família eu não consigo escapar daqui não consigo fazer nada mas fizeste muito Ida olha isso aqui meus homens me mandaram essas fotos continua olhando a Rose caralho a gente tem que ir relaxa meus homens estão de olho na situação mas estão com a minha filha sem chance Ida sozinho você não tem chance contra a Miranda vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos vai pega o elevador eu te encontro lá em cima te prometo que a gente vai recuperar a sua filha juntos pode ter certeza e quando eu achar a Miranda vou acabar com ela tá bom Ida então pega isso e me faz um favor tenta não chamar a atenção vamos pilotar isso aqui rapaz não tem mais volta não tem mais volta eu queria já sumiu já desapareceu desintegrou Chris Redfield irmão da Claire vamos examinar aqui esquadrão Lobo de Caça membro dos Stars esquadrão especial da polícia de Rackon City velha guarda ele e a Jill os primeiros dois protagonistas do primeiro clássico de Playstation 1 para esquadrão Lobo de Caça terminamos a vendedora da fábrica não encontramos provas de ligações com a organização não foi o nosso dia de sorte consegui arrancar uns documentos escrevendo alguns dos experimentos Miranda corroborando nossas hipóteses anteriores parece que ela se infectou com um mutamisseto ele proporciona diversas habilidades incluindo simulação ela pode controlar as próprias células para assumir parência de outras pessoas e objetos ela se disfarçou de mim e se infiltrou na residência Winters o objetivo dela era claro sequestrar a Rose talvez pensasse que poderia controlar o bebê sem dificuldade se parecesse a mãe nosso ataque atrapalhou tudo então ela simulou um cadáver em seguida ela se reviveu no caminhão matou todos a bordo e fugiu com Rose os eventos não ocorreram como planejado mas no fim das contas ela ainda conseguiu o que queria até agora chegou a hora de nos encontrar e mandar tudo pelos áreas podemos acabar batendo com Heisenberg mas acho que encontrei algo útil ele deixou um dos brinquedinhos largados por aí inclusive feito de uma liga de metal e polímeros que ele não controla hora de virar o jogo Alpha quer dizer que ele não controla esses objetos que compõem parece que é uma mistura de moto com o tanque sei lá o negócio é empocado vamos ver se a gente tem alguma coisa para pegar aqui primeiro socorros parece que agora a gente está chegando no desfecho missão de precisão isso lança até um míssel o azul aqui ficou segurar vamos assumir aqui isso aqui é um elevador grande de um elevador a gente vai ter que posicionar isso aqui dentro do elevador e sair apertar o botão vamos ver composto de metal e polímero é hora de combater fogo com fogo eu estou indo Rose lt segurar preparar canhão disparar canhão só o rt metralhador é tudo infinito destruir o elevador que a gente vai levar o elevador vamos para brincadeira agora o elevador ativou até automático vamos lá Reisenberg vamos encarar o Reisenberg né aí só vai faltar a mãe Miranda o jogo está sensacional está incrível curtindo demais demais da conta e curtindo mais ainda que vocês estão acompanhando aqui a série deve dar para abrir um tirambácio né o canhão não funciona enquanto recarrega a gente tem que usar só minha tranca tira e recarregar então né primeira mãe eu não vou sair pode ser que já comece o combate agora cadê o Reisenberg você é uma merda de uma barata você acha que pode me cuidar você vai ser o aquecimento para eu matar aquela maldita vamos resolver isso vamos resolver isso seu corpo vai ser outra adição ao meu exército impressionado bomba nele não é não é Viste! Mais! Me dá mais! Toma, calma aí! Então esse é o poder do amor pra terra! Mas sim! Mostra o que você ganhou! Preciso demais! Nada mal! Valeu! Você já perdeu? Nada mal! Continua já! Porra aí! Diante da minha glória, tia! É, pelo ofício tenho mesmo que agradecer a maldita caminata! Eta! Eu vou matá-la com poder do amor! Eles só viajavam de ser um montelho! É só isso! Não desiste, não! Isso aí baixou, meu parceiro! Ha, ha, ha! Aço no arco! Preciso de mais! Merda! Lembra que já foi! Vamos lá! Eu não tenho medo de perder aquela maldita furada! Não são... Não falam de peões inúteis! Eu sou o sujeito da liberdade, porra! Eu sou o sujeito da liberdade! Eu sou o sujeito da liberdade! Fica mais poderoso do que o grão! Ha, ha, ha! O que foi, Ethan? O que é muita passante, Ethan? Uma hora da brincadeira! Você já vai pra trás quando dispara! Segura um forte! Um perto-alberto com музыito. Kopf çok好! Filmeda conheço de quê ? Bol! Pogra! Feche sheriff. O que é Housing? El windows enfim. Não! Você é o primeiro! Não! Não desiste! Não! 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 Que pena que sou seu único fã. Lá vamos nós, engan! Passe lá! O que achou? Não adianta. Desiste! Ah, de sangue, nunca vão me vencer! Essa história não é da vírgula, é Ethan e sua morte sangrenta. Agora morra na frente da sua botanha. Tá se divertindo! Que pena que sou seu único fardo! Impressionado! Ah, ele sente, né? Vamos lá! Preciso demais! Ah, tá se divertindo! Agora morra na frente da sua botanha! Que sacanagem, quem morre não, cara? Eita, caramba, velho! Muito bom! Acho que isso aqui é do jogo, não é possível! Você devia ter aceitado o inferno! Eita! Ah! 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 Heisenberg já era. Você perdeu. O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada. Não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. Quem é você? Cadê a Rose? Canta. Chega. Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o mofo? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar o cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser salva. O Mega-Misseto cataloga todos nós. Mas, ela renascerá como minha filha. Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais dela. E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tem mais valor como rato de laboratório. Miranda! Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Não se preocupe. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega-Misseto. Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar um dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Eu esperei por muito tempo. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não, mal posso esperar para rever minha filha legítima. E agora? O Chris vai assumir aí a parada? Será que vai ser o Chris que vai assumir? Porque ele arrancou até o coração do Ethan. Como é que ele sai disso aí agora? Tem como sair? A noite de Ethan, o Ethan está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado o Ethan, eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, capitão. O esquadrão está pronto. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não. Isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. Entendi. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão. É, Matho Miranda e Salve Rose. Bacana, bacana, bacana. Ficação e reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento. Vamos ver o que o Chris tem aqui. O SM aí. Dragão. Localizador de alvos. Granada de mão. Faca. Carambite. Serente para corpo a corpo. Injeção, medicamento que cura todas as feridas. E munição aqui. A vontade. Muito bem. Ele abre mapa aqui? Não, não abre mapa aqui não. Vou fazer o seguinte, pessoal. 36 minutos. Eu não sei quanto a gente tem de jogo para frente, né? Para não ficar muito longo. A gente vai parar aqui um break. Eu sei que vocês vão estar na vontade que nem eu de saber logo o final. Mas eu prometo que eu vou liberar esses dois capítulos no mesmo dia. Então, possivelmente, quando você terminar de assistir esse, eu já devo colocar o outro logo em seguida. Ou, dependendo do dia que você for assistir, já podem estar até os dois liberados. Beleza? Então, agradecendo para todo mundo. Eu estou achando demais. Surpreendente, hein? Uma reviravolta aqui no final. Então, o Ethan Winters acabou morrendo, infelizmente, né? Mas a gente está aqui com o Chris para tentar salvar, então, a Rose e matar a mãe Miranda, né? A Miranda. Então, é isso aí, galera. Não esqueça de deixar aquele like bacana. Esse é um canal, se você é novo por aqui, estiver curtindo. E, além de Gameplay, também trago dicas e notícias do Universo Gamer. Eu agradeço muito se tiver a sua inscrição. E, no mais, eu deixo, como sempre, aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço. Muitos games, é claro. e até a zerada do Resident Evil Village. Valeu!